Olá pessoal, continuando nosso vídeo detonado, tem um baú na casa, para pedi-lo ficar de frente para ele e aperto o botão A, como indica o ícone na tela. Eu encontrei uma espada de madeira, para usar a espada basta movil e remotes. Falar com as crianças novamente, que vão ver que tem uma espada e praticar. Primeiro é fácil, é só usar a espada e acertar. Agora tenho que mirar o espantado com o botão Z, mover o analógico para cima, e o irremote para frente. Feito um golpe certeiro. E agora é um Spin Attack, que é o ataque giratório. Para isso tem que mover um Chute para o lado rapidamente, para os lados. E agora é um ataque pulando. Vai para isso, apertar o botão Z para mirar no espantado e em seguida o botão A. Z, fala mal, ó... Ah Vai, vai, vai E aí As crianças foram correr a casa da macaca Abre errado Abre errado Abre errado Abre errado Abre errado a epona. Vou pegar aqui o apito das flores e o Riki toca a eponação. Cuidado quando cai da ponte. É, o portão está fechado. Então, vamos pular, vamos soltar o portão com a epona. Vamos descer da epona e tomar para desmontar. Vamos por aqui. Vamos falar com esse cidadão. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então a gente fala. Vamos lá. Vamos acender aqui as piras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem a espada de talo que é um dos garotos que estava enquanto está praticando abaixo da espada. Tem uma teia de aranha Para eliminá-la É só usar a lamparina contra ela Encontrei 10 rúpias Menino, menino, vamos para... O noroeste desta área Consegui mais sementes para o estímulo Não sementes para o estímulo 5 rúpias E vamos abrir o baú E pegamos uma chave pequena Vamos acender as piras Foi revelado um novo baú E dentro dele temos o pedaço de coração Justando os 5 pedaços de coração Irá se formar um novo e seguinte coração Vamos sair da caverna E agora iremos para o nordeste Acesso pelo sudeste Vamos lá Vamos lá Ah! Ah! Tchau, tchau! Tudo que ser chave, se nós conseguirmos pegarmos a chave, vamos abrir. Vamos encher a nossa alacarina com óleo. Vamos lá, vamos lá. Acho que tem dois xipos, vamos lá, vamos lá. Você tem que dar? Hum. Da. Normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Eu vou cortar a ave da mão para vestir mais do que o espirro aqui. Não! Não, não, não. Não! Não, não! Ah, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Ah! 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 O que tem aqui? Beijo, Lupeço! Ah! 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 Os quebram então, a jaula. Feito. O Gustavo pediu para não contar com o pai dele, mas olha que a gente está aqui, o próprio. O Gustavo pediu para não contar com o pai dele, mas olha que a gente está aqui, mas olha que a gente está aqui. Vamos chamar a Apple. Vamos pegar esse apito em forma de guiadura. Vamos levar as caras para o celeiro. Vamos. 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 Vai. Vamos. 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 E aí 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 Pronto, eu vou fazer seis. Nada mal. Novamente, para sair daqui, iremos pular as cercas. Ah! 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 A eco não está ferida A eco não está ferida A filha do prefeito levou a eco para a fonte Vamos para lá Olha só Antes vamos entrar novamente na casa Agora temos a lanterna E vamos para o porão Aqui tem outro baú Uns 50 rupias E vamos para o porão 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 Bem, vamos para o porão E vamos para o porão E vamos para o porão Para sair da fonte A eco não disse não para ela E vamos para o porão 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 E vamos para o porão